Na tarde desta quarta-feira, por volta das 16 horas, uma motociclista acabou ficando ferida após cair com a moto que conduzia. O acidente foi na Travessa José Rodrigues Pinto, no bairro Jardim das Américas, em Pato Branco. O SAMU atendeu a vítima, sendo encaminhada com alguns ferimentos para atendimento hospitalar. Quando a nossa equipe chegou, a moto já havia sido retirada do local do acidente.